Anderson Silva. Anderson Silva. Bom, o Anderson, ele, ele tem um... Aí a Valide desmaiou. Olha, eu considero o Valide um cara muito importante no mundo do esporte. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Vamos respeitar a história dele, né? Um baita de um lutador. Foi um... E hoje ele tem um evento também que promove. Então tem que respeitar, né? Tem que respeitar, né? Tá na Globo agora, né? Tá na Globo. Eu dou os parabéns a ele, pô. E... Sempre tive uma relação boa também com ele, né? Uma relação boa. Desejo sucesso a ele, né? Não tenho nada assim, acrescentar. Vamos botar como um dos nossos. Boa, boa. Eu chamo ele Padinha da Luta, né? Porque ele me convidou pra fazer o Jungle Fight 1 e 2. Eu fiz o 1 e 2. Convidou não, né? Tu se convidou. É, eu me convidei, na verdade. Tem razão. Eu me convidei. Fiquei incomodando ele. Fala ligando pra ele. Fala aí, ó. Quero lutar, quero lutar. Não, não tem dia pra eu te... Não, quero lutar, quero lutar. E a Valide deu uma projeção. Sim, sim, claro. Dali que começou a acontecer as coisas. Sim, eu já assisti também. Se a gente nem se conhecia, eu ando ali. É verdade, é verdade. Então ele tem um mérito também. Tem um mérito mesmo, é. É claro, daí tem de tudo. As pessoas falam. Acho que o Valide é aquele cara que as pessoas ou tu ama ele de paixão que eu adoro ele ou tu odeia ele. Tem os dois? Não, tem um meio termo, né? Uma pessoa, acho que ele é um cu de cachorro em algumas atitudes e algumas coisas que ele faz, mas outros lados faz o evento, faz acontecer. Tá querendo não estar na Globo. Outro dia ele botou o Arnold Schwarzenegger no evento dele. E aí, acho que ele pagou um cachê pro cara. Então eu brinquei com ele. Pô, Padinho, tu é foda. Levou o Arnold Schwarzenegger sem cachê. Ele falou, não, e quase... Quase que ele deu. Quase que ele que fez o Pix pra mim. Tá de parabéns. Tá, tá mesmo, tá mesmo. Vamos considerar ele dos nossos. Ele teve aqui com a gente também. Teve com a gente aqui. Teve aqui. Foi difícil, mas teve. Queria cancelar. Daí queria acabar. Então vamos acabar essa bosta de uma vez. Queria cavaleiro, queria cavaleiro. E eu gosto muito também do respeito que ele tem pelo Carso. Sempre lembrando do nome do mestre. Sempre. Aqui ele falou também. Isso é um exemplo, né? Ele é um grande exemplo. É verdade. Dos nossos. Dos nossos a full. Eu gosto muito dele. Vamos lá pro lado. Aí, ó. Pelélande. Pelé. Esse foi um dos grandes guerreiros da Chutebox. Foi o primeiro que também começou a dar um... Uma divulgação forte do trabalho da academia, sabe? As pessoas viram, pô, Pelé, casca grossa, tal. Aqui no Brasil. E depois também até fora mesmo, no exterior mesmo. O estilo agressivo. E ele é muito irreverente também na época. Sim, sim, sim. Muito irreverente. Ele criava algumas situações. Era tipo como se fosse o McGregor da época lá. Na sua época. Então, respeito muito, né? Um dos guerreiros da academia Chutebox. E também é dos nossos também. Vamos ser até um produto da Chutebox também. Ó, botou ali naquela foto. Tá com um tecladinho novo. Botou um tecladinho novo. Botou um teclado novo ali, ó. Botou um tecladinho. Botou um tecladinho novo, hein, Pelé? Não, Pelé. Realmente, na época, ele fez um trabalho excelente, como tu falou, né? É irreverente, assim, na maneira de lutar, na maneira de se apresentar muito agressivo, né? E poucas pessoas sabem que ele é cubano, né? Sim. Ele nasceu na Cuba, mas veio quando era pequeno pra cá. Mas fala bem em espanhol demais. Ele é cubano, cubano mesmo. Verdade, verdade. Sangue cubano, né? Sangue cubano. É verdade. Bata louco, Pelé. Dos nossos, então, Pelé também. Vamos lá pro próximo. Anderson Silva. Anderson Silva. Bom, o Anderson, ele tem um talento grande mesmo na luta. Eu considero que um dos maiores atributos que ele tem é a noção de distância. Ele tem uma noção de distância impressionante. Sabe? Dos golpes, tudo. Mas, assim, considero que ele foi, assim, uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata. Uma pessoa que vem, usufrui e depois não sabe valorizar. Pra mim, é uma pessoa ingrata. E a ingratidão é um pecado que menos o homem reconhece em si. É difícil você encontrar alguém que fale, pô, eu fui ingrato. Ele não reconhece isso. Ah, entendi. Sabe? Não reconhece. Então, eu fico triste de ele ter, por exemplo, falado que não aprendeu nada na academia, né? Pô, isso é um absurdo, né? Acredito que ele tenha aprendido, sim, bastante coisa. Pô, anos e anos, é. Tanto que tem uma luta que ele retrata, até, que ele tava perdendo. Aí ele voltou do quarto um pouquinho. Não, eu sou o chutebox. Na hora que o bicho pegou, ele lembrou que ele era chutebox. Ah, é? É. Então, essa filosofia de que eu sou o chutebox, isso ele narra lá no livro dele. Foi o que salvou naquela luta, parece que contra o Sonnen, que ele tava perdendo. Aham. Ele falou assim, pô, eu sou o chutebox, nem fudendo. Né? Ele narrou. Mas... Alguma coisa aprendeu, então, Jano. Alguma coisa aprendeu, pelo menos, né? Nem fudendo. Então, apesar de ser uma grande estrela mundial, ser sempre um grande talento e reconhecido, faltou um reconhecimento dele para com a escola e para com a minha pessoa. Porque ele fez o seguinte, quando ele decidiu sair da academia, ele saiu da academia, segundo eu alegava, era por questões contratuais, mas depois, quando eu fui conversar com ele pessoalmente, ele, não, não é nada disso, eu quero sair da academia. Ah, se quer sair da academia, então sai. E ele saiu da academia, aí ele foi, procurou justamente a academia rival. Na época, eu não lembro quem era o... O BTT. Ah, tá bom. Ele, sabe, procurou a academia rival, isso também eu não achei legal. E daí, o que aconteceu? Essa atitude, o presidente lá, como tinha grande consideração pela minha pessoa, não considerou isso uma coisa boa. Não considerou isso uma coisa boa. E, assim, meio que ele foi afastado. Na cabeça dele, ele acha, talvez, que eu é que tenha bloqueado ele no evento. Mas não tem isso. O presidente Sacraquibar, ele coloca quem ele quiser para lutar. Não existe isso. É verdade. Mas eu entendo, ele acha, por exemplo, que eu, pelo fato de ele ter saído da academia, eu bloqueei ele lá no Pride. Não, esse cara não luta no Pride. Imagina, eu sou dono do evento. Então, isso me entristece muito. Então, por isso, eu não vou falar a frase, mas ele não é dos nossos. Não, eu não considero que ele seja dos nossos. Boa, boa. Vamos lá. Boa. 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 Boa.